Sabe aquela make que você quer dar efeito tom sobre tom? Às vezes a gente compra paletas de sombra que vem tipo assim ó, vem um tom sobre tom, ele vem um roxo, um cintilhante, mas é assim, todo na mesma paleta de cores, igual marrom, esses marrões que são mega básicos, né? Os coringas que todo mundo tem que ter, e assim, as paletas que vão partindo mais ou menos da mesma base, aquelas que são base terracota, aquelas que são base pink, rosas, verdes, enfim, temos esse tipo de combinação de cor, que é aquela tom sobre tom, que é uma combinação análoga. Temos aqui nosso círculo cromático, um círculo cromático que parte das cores sempre primárias, o azul, o amarelo e o vermelho, três cores primárias, misturando uma com outra, dá umas cores secundárias e as terciárias e por aí vai. É um tema bem extenso pra eu contar pra vocês, mas que vale muito a pena conversar, pra vocês também terem segurança, pra vocês saberem que às vezes você quer fazer uma maquiagem, mas você não sabe o que vai combinar, o que com o que, qual cor pode misturar. Então, essa dica de, por exemplo, essas paletinhas que já vem tudo com o mesmo tom, ele mesmo vai falando, esse combina com ele, ou dá pra fazer uma make só com essa paletinha. Então, uma dica, começa sempre com o tom mais claro na parte interna do teu olho. Nessa parte aqui, eu vou pegar esse aqui, nessa parte você vem sempre com o tom mais claro da paleta. Aqui você vem com o tom meio e nessa parte final você vai fazer o côncavo dando profundidade com o tom mais escuro. Aqui você vem com o tom meio e nessa parte final você vai fazer o côncavo.